Bom dia. Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma sugestão fazer, alguma correção? Cadê a ata, gente? Sobre a última ata que foi entregue, daquela última sessão que eu presidi, alguém tem alguma correção fazer, alguma sugestão? Podemos declarar por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestem. Aprovado. Veta integral número 023 de 2018, autógrafo de lei número 023 de 2018, oriundo projeto de lei número 219 de 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre a obrigação dos agentes bancários situados no município de Goiânia a programarem seus terminais eletrônicos, de alto atendimento, de forma que emitam comprovantes quando não for possível realizar uma operação e dar outras providências. Com quanto tal medida se destino a conferir maior segurança aos usuários durante a realização de suas operações bancárias, quando essas forem mal cedidas, elas não podem ser alçadas mesmo à condição daquelas concorrentes à necessidade de instalação de câmeras de segurança ou de portas giratórias de estabelecimentos. É que essas medidas não guardam relação direto com o exercício de atividade financeira, ao passo que o autógrafo de lei em questão liga-se diretamente ao exercício de atividade financeira. Daí o veto integral é referido à matéria. Com seu relatório devidamente fundamentado, o vereador Tionzinho Porto votou pela derrubada do veto integral. Senhores, eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Em votação, pedir de vistas. Que eles forem favoráveis para o permaneço como estão. Os contratos se manifestem, é aprovado. É meu. Então está visto. Primeiro, quero agradecer ao vereador Tionzinho pelo voto pela derrubada. Foi excelente, vereador. Mas só para a gente fazer uma correção, que eu detectei. Veto integral número 028 de 2018, autógrafo de lei número 041 de 2018, do projeto de lei número 339 de 2017, autoria do vereador Gustavo Cruvinel, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Identificação e Tratamento da Dislexia. Capo salientar que o tema em questão já se encontra normatizado pela Lei nº 9.711 de 2015, a qual institui o processo de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de transtornos de aprendizagem na Rede Oficial de Educação e Saúde de Goiânia. Destarte, no caso do autógrafo de lei, o mesmo padestre de vícios insanáveis, o que impõe ao chefe do Poder Executivo opor o veto integral como forma de restabelecer a ordem jurídica. Como relator, o vereador Jorge Cajiru cita que ser contrário à iniciativa nega acesso à saúde, logo contrariu os direitos adquiridos estabelecidos pelos direitos humanos, pois tal acesso garante aos cidadãos vida digna ao princípio da dignidade da pessoa humana. Seu voto foi pela derrubada do veto integral. Em discussão? Em votação, que eles forem favoráveis pela derrubada do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a derrubada do veto. Projeto de lei nº 156, de 2017, autoria do vereador Gustavo Curvinel, que dispõe sobre os critérios para adoção de material didático escolar pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada. Antes de uma manifestação conclusiva acerca da matéria, que envolve também aspectos ligados à educação do município de Goiânia, a matéria deve ser diligenciada à Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Assim também entendeu o relator, vereador Chãozinho Porto. A CCJ oficializou diligência no dia 12 de junho de 2017, reiterado no dia 14 de junho de 2017. O processo foi diligenciado ao Conselho Municipal de Educação para emitir parecer técnico. No dia 1º de novembro, o Conselho manifestou pela ampliação do debate acerca da temática do projeto. Resaminando a matéria, o relator sugeriu a realização de audiência pública devido à importância da proposta. Não houve audiência pública, no entanto, o autor solicitou encaminhamento do processo à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Goiás, que manifestaram pela admissibilidade da proposta. O autor apresentou a emenda substitutiva que foi acolhida pelo relator. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão? Fala isso. Claro, vereador. Bom dia, bom dia aos nobres pares aqui da CCJ. É um projeto simples que, na verdade, resguarda aquela obrigação de você estar sempre comprando livros na rede particular. A gente sabe que, na maioria das vezes, essas edições mudam pequenas coisas. Não é a base fundamental do material didático que compõe o livro. Então, eu queria aqui pedir aos nobres pares que votem favorável pelo projeto. É um projeto bacana. Na rede pública, isso já existe, inclusive com a aprovação do MEC. E eu queria contar aqui com o apoio dos nobres pares para que se aprove esse projeto. Obrigado. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação. Permaneçam como estão os contrastes manifestos. Aprovado. Projeto de lei nº 216, 2017, autoria do vereador Lucas Quitão, que institui o programa de apoio ao esporte da Outras Providências. Compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que dispõem sobre a organização administrativa e as matérias orçamentárias do município. A presente matéria acarreta a despesa ao município. Nesse sentido, o vereador tirou os impostos sobre o seu devolução dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O mesmo apresentou a emenda aditiva. Por não atender as solicitações, o relator solicitou novamente a remessa dos autos ao autor e este apresentou nova emenda aditiva ao processo. Atendidas as exigências, o relator votou pela aprovação. Em discussão. Senhora Presidente, eu queria só salientar nesse caso, parece que é um vício formal que a Vossa Excelência desse uma olhada, porque o projeto era um projeto de lei ordinária, havia um projeto de lei complementar. Aí fez uma, salvo engano, uma emenda para transformar o projeto de lei ordinária em lei complementar. Só isso dentro do rito do legislativo não é possível, teria como, então teria que apresentar um projeto de lei complementar para mudar o projeto de lei complementar. Só essa questão de vício da questão do processo legislativo. Só confere isso aí para a gente ver. O projeto de lei complementar é o 203, que ele mudou justamente por meio da lei ordinária, ele mudou a questão da lei complementar 203. Essa foi a diligência solicitada, só que não há como você mudar uma lei complementar por uma lei ordinária. Ele teria que fazer uma nova lei, um novo projeto. Vamos fazer um voto em separado, devolução dos autos ao autor. Obrigado. Para que faça a mudança de lei ordinária para a lei complementar. Em votação, voto em separado, virador delegado Eduardo Prado, que eles forem favoráveis ao voto em separado, permaneça com a missão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto em separado pela remessa dos autos ao autor. Projeto de lei número 241 de 2017, autoria do vereador Lucas Quitão, que dispõe sobre os parâmetros para a celebração dos termos de parceria do município de Goiânia com organizações de sociedade civil de interesse público. A lei 9.790, de 1999, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como organização da sociedade civil de interesse público, institui e disciplina o termo de parceria e dá outras providências. A lei 8.248, de 2004, dispõe sobre a celebração de parceria entre o poder público municipal e entidades de sociedade civil sem fins lucrativos, que presta serviço de assistência social e dá outras providências. Como o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, a presente matéria é ilegal e não regimental. Como relator, o vereador tirou os impostos, sugeriu devolução dos autos ao autor para adequá-las às normas regimentais. O mesmo apresentou emenda aditiva à sua proposta. O relator cita que ao apresentar a referida emenda, supriu as ilegalidades apontadas na matéria. cumprido e sanado todo e qualquer visto de legalidade, seu voto foi pela aprovação. Em discussão? Em votação? É o 246. Que eles forem favoráveis para permanecer como estão, os contratos se manifestam. Você quer fazer algum voto separado? Projeto de lei nº 336 de 2017, autoria do vereador-delegado Eduardo Prado, que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de leis que dispõe sobre a organização administrativa e as matérias orçamentárias, como também na criação, na estruturação e atribuições dos órgãos públicos à administração municipal. Desta forma, a matéria possui vício de iniciativa aumentando a despesa para o executivo. Por sugestão do vereador Tiãozinho Porto, relatou o relator da proposta, o processo foi devolvido ao autor para adequá-lo às normas regimentais. O mesmo apresentou emenda substitutiva. No reexame, o relator votou pela aprovação. Em discussão? Sra. Presidente, Srs. Vereadores, esse projeto de lei, assim como outros da área de segurança que nós já pautamos aqui na CCJ, é um projeto, na verdade, muito importante, que disciplina algumas regras da localidade, do serviço da localidade, até porque, hoje, a questão da violência sexual, até pedi para modificar o nome de assédio para violência, é muito incisivo hoje no transporte coletivo, principalmente as mulheres, abuso sexual e outras coisas, situações vexatórias. Então, hoje, o transporte coletivo tem a faculdade, na verdade, de colocar as câmeras, eles colocam quando querem, e na maneira que querem. Então, esse projeto, a gente disciplina justamente isso, a câmara, o botão de pânico, para interligar com o nosso centro de comando e controle, que já funciona já. Então, por essa razão, nós colocamos aqui as disposições necessárias, até para não ter custo, porque essas empresas, elas já têm essa previsão já. e o vereador, o senhor Porto, o relator, ele pediu algumas diligências que foram sanadas, e para a segurança, principalmente das mulheres e os crimes que acontecem nos pontos de ônibus, nós achamos que é um projeto importante para que entre em sintonia o transporte coletivo seguro, junto com as ações da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado. Quer dar um pitaco? Por favor, vereador. Professor Eduardo, eu acho que nós vamos ter que botar o ônibus só para a mulher e só para aqueles que acabaram sem vergonha, que não respeitam ninguém, porque não adianta. O que tem de mau elemento, estão incendiando ônibus todos os dias na cidade, eu nunca vi isso. Qual é a vantagem que o cara tem incendiando um ônibus? Ele vai fazer mal para quem? Para um cidadão que trabalha, que não tem como ir para o trabalho. Então, de forma que esse projeto é muito bom, Eduardo, mas nós temos que ter aqui uma pena de morto para esses cabras safados que realmente abusam do momento da fragilidade da mulher dentro do transporte coletivo. Então, se eu tivesse que votar, eu votaria favorável, mas, infelizmente, é chover no mohado, meu amigo. Essa corja não tem conserto para eles, não. Inclusive, vereador Paulo, existem outras cidades, principalmente as cidades que têm trem, metrô, o vagão específico. Aqui foi apresentado também pelo vereador Zander a questão do ônibus rosa, mas acho que foi arquivada no plenário. Que é justamente isso, que prevê uma separação ali para que as mulheres tenham uma tranquilidade para poderem pegar o transporte coletivo, porque a gente sabe que o índice de assédio é incrível. Infelizmente, infelizmente. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Projeto de lei nº 478, de 2017, autoria do vereador Marquinhos Goiá, que denomina praça localizada na rua C25 com rua C30, no Jardim América, que denominará Praça Nair Pacheco do Carmo. Nota-se que o projeto, ora apresentado, não apresentou o parecer técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, motivo que fez com que a relatora, a vereadora Tatiana Lemos, solicitasse diligência da matéria CEPLAN. Essa manifestou que a área pleiteada deve ser alterada para a área destinada à praça. Sendo assim, a relatora apresentou a emenda modificativa com as alterações sugeridas pela CEPLAN. Sendo autora da emenda, a relatora votou pelo acolhimento da emenda e pela aprovação. Em discussão? Tem abaixo assinada? Acho que tem, vereador. Tem. Aproveitando, gostaria de saber se está nessa relação um projeto que o líder do prefeito ficou de buscar lá um parecer e que foi até uma sugestão do Eduardo, que é a mãe do prefeito. Está aí? Está aí. Esse é o do Marquinho, né? Então, parabéns. Vamos botar. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneça como estão, os contratos manifestam. É aprovado. Projeto de lei número 1515 de autoria do vereador Isidio Alves, que dispõe de seu procedimento que especifica em sistema viário da cidade de Goiânia. O projeto objetivo é a recuperação das faixas de pedestres, como também prioriza as vias de acesso frontal dos estabelecimentos escolares, compete pirativamente ao chefe do Poder Executivo disciplinar leis que dispõe sobre a organização do administrativo do município. Também é da competência do prefeito em iniciativa de leis orçamentárias, não admitindo o aumento das despesas que dispõe de 135 da lei orgânica de Goiânia. Foi designado como relator o vereador Wellington Peixoto, que elaborou o seguinte relatório. Observe-se que o objeto do projeto quaduno com a atuação do parlamentar é instruir meios necessários para incrementar a legislação em busca de melhorias para o trânsito da nossa capital. Apesar da existência do decreto administrativo atribuindo as atividades que o projeto menciona ao órgão competente do município, entende-se que essa casa não deve se furtar diante da inércia da administração pública no tocante das suas obrigações se o voto foi pela aprovação. Senhores, eu quero pedir vistas desse projeto porque eu apresentei uma emenda ao código do pedestre que prevê basicamente o que o projeto fala. Eu vou ver com o vereador Exílio, às vezes a gente faz uma emenda no meu projeto que é anterior e ele assina junto comigo. Em votação, pedir de vista que eles forem favorar a ser permanece com a missão contra esse manifesto. Aprovado o pedido de vista. Projeto de lei número 1530 de 2017 autoria do vereador Emíls Pereira que dispõe sobre a colocação de fitas reflexivas nos radares controladores de velocidade nas câmaras de vigilância e das outras providências. Com essa proposta o autor impõe gastos e aumenta a despesa pública contudo sem mencionar dotações próprias para esse gasto. Somente o chefe do executivo poderá legislar sobre lei orçamentária. A vereadora Priscila TJ ressaltou que a matéria não está apta a prosperar já que o teor da proposta se encontra devidamente disciplinado no projeto de lei número 044 de 2017 ora em tramitação nesta casa. Seu voto foi pelo arquivamento. Através do requerimento número 4539 de 2018 o autor solicitou o desarquivamento de sua proposta. A matéria foi enviada ao vereador Tionzinho Porto para sua análise ressaltando que a relatora Priscila TJ manifestou que já existe o projeto de lei 44 de 2018 que trata do mesmo assunto. Porém, após buscas no CIL a referida matéria não foi localizada. Desta feita a propositora atual se torna legal constitucional e regimental. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão? Em votação. Exatamente. É porque existia a matéria, foi pedido o arquivamento. Exatamente. Que eles forem favorar se permaneçam como estão. Se contrário se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 075 de 2018 de autoria do vereador Gustavo Cruvinel que acrescenta o artigo 4º e parágrafo único à lei 10.107 de 2017 que dispõe sobre obrigatoriedade do recolhimento da chapa de exames de raio-x, tomografia e ressonância pelos hospitais, clínicas e consultórios da rede pública e privada para destinação correta, reciclagem, descarte e da outras providências. A assessoria jurídica solicitou devolução dos autos ao autor para as adequações regimentais. O mesmo apresentou emenda modificativa. Resaminando a proposta a assessoria citou com o artigo 88 da lei orgânica do município de Goiânia prevê que a iniciativa de leis complementares ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara ou prefeita ou cidadãos de forma e nos casos previstos nesta lei. A matéria deve ter seu prosseguimento nesta comissão. O vereador tínhamos um porto ressalto que devido à tamanha importância deste projeto e após a apresentação de emenda, outro não pode ser seu voto senão pela aprovação. Em discussão? Em votação? Que eles forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão os contratos se manifestam. Aprovado. Bom dia a todos. Delegado. Oi. Meu futuro deputado. Com seu apoio. Teve 12 projetos aqui nessa pauta aqui. Oito foi relator. Você? Você viu. É pela sua competência. E tudo pela aprovação. Só do Gustavo foi três, da Sabrina foi dois e aí da Vossa Excelência mais três. Você é um bom relator. Entendeu? Então, só mostrar que nesses dias que nós estávamos meio que de recesso, junto com a assessoria, nós trabalhamos muito. O recesso é do plenário, não é, vereador? Lembrar, Vossa Excelência, que o projeto da Vossa Excelência da Praça do Irisilho está aqui na pauta, viu? Nós vamos votar agora, só para esclarecer. É na inclusão. É porque estava na pauta da semana antes da gente estar de férias, está bom? Próximo projeto, projeto de lei número 078 de 2018 de autoria do vereador Anderson Salles, que inclui no evento o município de Goiânia aniversário da Vila Maria Luísa. De acordo com a lei orgânica do município de Goiânia, esse artigo 63, inciso 21, compete à Câmara Municipal dispor mediante lei sobre matéria de competência do município, especialmente sobre a fixação de feriazas municipais nos termos da legislação federal. Apesar de destacar a ausência de vista e iniciativa e competência em cenáveis, o posicionamento do relator vereador Jorge Cajuru foi pela rejeição da proposta, visto que a mesma nada acrescenta de forma prática a esse município. Em discussão... Vamos fazer um voto em separado pela aprovação? Onde que é esse aí, presidente? É o do Anderson Salles, 078. Ah, tá. O senhor assina, vereador? Em voto... É, voto em separado do vereador Wellington pela aprovação do projeto. Daqueles que forem favoráveis permaneçam com a missão, os contratos se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 097 de 2018, autoria do vereador Anderson Salles, que concede denominação área situada entre as ruas AP 07 e MA 15, no conjunto residencial UANAM 3, APM sem número, que passa a se chamar Praça Dona Marisete. Não acontece legal e jurídico, o projeto da lei expressada está em consonância com a lei orgânica do município. É uma área. Uma área. Haja vista a competência dessa casa de leisar sobre o tema emissos salientar que a proposta também não incorre na proibição fixada no final do texto. Os autos encontram instruídos com parecer técnico da Secretaria Municipal de Planejamento. Nada havendo desfavorável ao projeto, da vereadora Tatiana Lemos, como relatora, apresentou o voto pela aprovação. Em discussão, em votação, que eles forem favorados, permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Não vai dar resultado eleitoral, não. Vamos agora para as inclusões dos projetos que estavam na pauta do dia 4. A gente pode fazer uma votação da inclusão de todos ao mesmo tempo, para não ficar incluindo projeto, projeto? Em votação, os projetos que estavam inclusos na pauta do dia 4 de julho, que eles forem favoráveis à inclusão de todos os projetos permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Veta integral número 014 de 2018, autógrafo de lei número 006 de 2018, proveniente do projeto de lei número 221 de 2017, autoria do vereador delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre isenção de multas aos condutores de veículos oficiais nas funções que especificam. Verifica-se que o autógrafo de lei abarca que extrapola a competência do Legislativo Municipal, atropelando de forma evidente e engrave a competência do órgão Executivo Municipal de Trânsito, estabelecida pela União mediante lei federal 9.503 de 97, ao legislar sobre trânsito e inserir isenção de penalidade de trânsito aos veículos específicos. Designada a relatar a presente matéria, a vereadora Tatiana Lemos ressalta que o Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo 29, inciso 7, já normativa as prioridades aferidas aos veículos de trânsito e livre circulação, desde que estejam identificados com dispositivos de emergência e iluminação pertinente. Seu voto foi pela manutenção do veto integral em discussão. Sr. Presidente, é até inviável esse posicionamento jurídico da vereadora Tatiana e também da relatoria, até porque estou querendo só fazer um adendo aqui, é um projeto de lei que já foi aprovado pelo vereador Capucena, nos mesmos sentidos, só que naquele projeto dele esqueceu de colocar algumas viaturas, no caso da Polícia Civil e outras da questão do IML, técnico-científica, estou fazendo na verdade um agregado em relação a isso. A PM já tem já. Então, sim, de qualquer forma, o que especificar é que essas viaturas geralmente não são descaracterizadas. E aí nós temos que, quando o órgão de trânsito manda essas notificações, elas já venceram o prazo e quem tem que pagar é o próprio policial, que é uma coisa absurda. Eu mesmo já paguei cerca de R$ 7 mil na DNARC em função de trabalhos prendendo traficante aqui no estado de Goiás. Então, é uma coisa totalmente inviável e absurda. Não sei quem governar, mas eu paguei. Então, de qualquer forma, só para sanar isso aí. Muito obrigado. Votem separado pela derrubada do veto. Exato. Quem que assina esse voto? Vereadora Priscila? Que eles forem favoráveis, permaneçam com missão e encontram as manifestas. Aprovado. Primeira dama de Goiás. Votem separado pela derrubada do veto. Veto integral nº 024 de 2018, autógrafo de lei nº 035 de 2018, oriundo projeto de lei nº 060 de 2017, de autoria do vereador Cabo Sena, que dispôs sobre o tempo máximo de espera para atendimento dos usuários nos postos terceirizados de atendimento destinado à vistoria de veículos municipais. A divisão de competência legislativa prevista na Constituição Federal, bem como pela competência estadual para apresentação de serviços públicos de vistoria veicular nos modos do inciso 3, artigo 22 do Código Brasileiro de Trânsito, e assim, para legais pertinentes, afigura-se a absoluta impossibilidade de uma lei municipal dispor, normatizar ou interferir na prestação de serviços públicos, que deve ser prestado por outro ente político, no caso, o Estado. A vereadora Priscila TJ cita em seu relatório que a Constituição Federal atribui aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local e, por analogia, compreender que as decisões de entendimento jurisprudencial que já vêm sendo aplicadas pelos tribunais, pacificando as discussões dos limites estabelecidos para tal competência. Seu voto foi pela derrubada do veto integral. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis a essa derrubada do veto permaneça como estão. Orientação do líder aí para nós. 0,24, né? 0,24, né? Manutenção. Não, aqui está pelo mesmo. Mas será que é o mesmo? Vamos conferir aqui. Não, eu estou querendo a orientação da votação. Veto integral. Não, não, aqui está pela derrubada. Aonde? Só se for você. Ah, mas aí é a força do povo. É a força do povo contra esses erramzinhos que é detornando os coitados, lavador de carro, pó. Não, você quer refazer o voto do erro formal? A gente muda. Não, não 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 muda. Não, já leu aí. É, eu não entendi. Vem aqui. Esse é o quê? É um veto de um projeto de lei do Cabo Sena que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimentos estuários nos pós-terceirizados. É o 0,24, não é? É. Pede vista dele aí. Pede vista, está confuso. Pede vista dele. Não pode, é veto. Pede vista, né? É veto. É veto? Ah, tá. Então, derruba logo, estranha. Tem voto para derrubar mesmo? Se você não quis dar medalha para mim, pode derrubar, estranha. Vamos derrubar, estranha. Em votação, vota a relatora pela derrubada do veto. Aqueles que forem favorar se permaneçam como estão, os contratos manifestam. Aprovada a derrubada do veto. Bota aí a forma, galera. Bota aí que eu estou contra tudo agora. Agora está contra o prefeito? Está bem. Oh, e aí, gente? Está registrado aí, TV Câmara. Paulão, agora está na bolsa. Primeiro 533, de 2017, a autoria do vereador Tiãozinho Porto, que altera a emenda do artigo 1º, inclui incisos 1 e 2 da parágrafo único destes artigos da Lei 8.978, de 2010. Quanto ao aspecto material e social, não há dúvida de que a mesma é de grande valia, ressaltando a importância da ampliação das formas de divulgação das pessoas desaparecidas, e desaparecidas, auxiliando assim a sua localização. O vereador delegado Eduardo Prado cita em seu relatório que a matéria visa complementar o que estava disposto na Lei 8.978, e, como isso, ampliar a divulgação do desaparecimento de jovens, adultos e crianças de nossa capital. Tentando com isso contribuir com a localização de pessoas desaparecidas, o voto do relator foi pela aprovação. Em discussão... Queria parabenizar o vereador Tiãozinho Porto pela autoria do projeto aí. Dizer que está dentro da legalidade, da constitucionalidade. Só salientando aqui, nós pulamos um projeto aqui, vereador 333. Só te agradecer, novo deputado, pelo seu relatório e pela aprovação, e agradeço aos novos pares também. Projeto muito bom, que vai nos ajudar bastante a população. Exatamente, exatamente. Qual que é o 333, gravador? Programa Domingo Cultural. Por que ele foi retirado? Domingo Cultural se instalará em toda a extensão da Praça Cívica, Avenida Goiás, tal, tal, tal. É aquele negócio do Chorinha, aquele negócio lá? Para cercar lá. Já existe, não é? Irmão de Curvinel. A gente vai pegá-lo, está lá na comissão, a gente vai pegá-lo e voltamos para votá-lo. Em votação, o projeto de lei do vereador tinha uns importam que eles forem favorar a sermaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. O projeto de lei número 028 de 2018 é a autoria do vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a doação de uniformes às crianças matriculadas na rede municipal de ensino e aquelas participantes de projetos sociais e culturais mantidos pelo poder público. O artigo 1º da Lei 10.076 de 2017 diz, Fica instituído no âmbito do município de Goiânia o programa Empresa Amiga da Escola, nas escolas públicas municipais. Também no mesmo artigo, podemos citar o parágrafo 2º, que determina a participação das pessoas jurídicas nos programas, se dará sobre a forma de doação de equipamentos, uniformes, materiais escolares, móveis escolares, realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios escolares e de outras ações que visem a beneficiar o ensino das escolas públicas municipais. Sabe-se que o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. Por isso, a vereadora Tatiana Lemos solicitou da erupção dos autos ao autor para sanar as irregularidades existentes na matéria. O autor apresentou emenda substitutiva. No reexame, a relatora votou pela aprovação do projeto. Em discussão? Sra. Presidente, ele colocou como obrigatória a disponibilização por parte do Poder Executivo de uniformes, é isso? Não, é a doação... A doação? É, os projetos sociais e culturais mantidos executados pelo Poder Público poderão receber de empresas privadas a doação de uniformes destinados aos seus participantes. Aí diz aqui que as empresas doadoras poderão divulgar suas logomarcas nos uniformes doados. É, isso aí é complicado, não é? Aí tem empresas que, às vezes, elas trabalham de uma forma que, até no quadro com os princípios escolares, sei lá, vamos supor, uma cerveja, sei lá o quê, bota restrições. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai gerar problema isso aí, até com relação à questão de licitação, não sei. Fazer um voto separado? Fazer um voto separado? Devolução dos autos ou arquivamento? Não, vamos fazer devolução dos autos, para ele... De publicidade. A pessoa doa por livre-arbítrio e por doação. Em votação, votem separado pela devolução dos autos ao autor para que faça as emendas necessárias. Que eles forem favoráveis para a maneira de comissão, os contratos se manifestem. Aprovado. 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 Aprovado.